Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje é dia de vídeo de comprinhas por aqui. Isso mesmo. Fiz algumas comprinhas recentemente, algumas coisinhas que vocês não viram e outras que eu trouxe aí de forma separada, né? Trouxe separadamente algumas resenhas. Então, eu juntei tudo. Juntei o que vocês viram e alguns vídeos separados. Juntei algumas coisinhas que chegaram e fiz aquele catadão de comprinhas dos últimos dias. Então, eu espero muito que vocês gostem. E pra você que perdeu alguma resenha aí de algum perfume, de algum hidratante, ou talvez você nem saiba que tem, você vai ficar sabendo hoje, que eu vou te mostrar aqui o que eu comprei e o que já tem resenha, eu vou falando pra vocês. Combinado? Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar aqui com dois produtinhos que eu queria muito da Contém 1 Grama, gente. Gente, eu comprei aqui, que eu vou mostrar pra vocês, a base nova. Nova entre aspas, porque já faz alguns meses. Só que o que que acontece? Quando eles lançaram essa base, ela tava mais ou menos, acho que uns cento e poucos reais. Aí eu falei, bom, não vou pagar cem reais nessa base. Não vou fazer isso. E o que que aconteceu? Essa semana, xeretando aí na internet, eu comprei na segunda-feira, se eu não me engano. Acho que foi na segunda-feira. Xeretando na internet, encontrei uma promoção relâmpago lá no site da Contém 1 Grama e paguei 66 reais, gente. Então, assim, tô apaixonada. Não abri, vou abrir junto com vocês. Mais um motivo aí pra eu fazer esse vídeo hoje, porque eu quero usar a base, eu quero testar o blush, que eu também comprei. Inclusive, até comprei um novo sabonete da Principia e não chegou. E eu falei, bom, não vou ficar esperando chegar, porque eu quero fazer o vídeo pra todo mundo, né? Eu quero mostrar o vídeo, quero mostrar os produtinhos pra eu poder usar, né? Porque vocês sabem que eu só uso depois que eu mostro pra vocês. Ó, já abri aqui. Bem bonitinho, ó, Contém 1 Grama. É uma base muito famosa, que é aquela Velvet, vem com essa proteção aqui. Nossa, eu nunca tinha visto desse jeito. Não é aquele Cheetos, né? Que geralmente tem, é um... parece uma palinha. Bacana. Ó, vieram os dois produtinhos aqui, tá, gente? Uma caixona dessa pra dois produtos. Gente, Contém 1 Grama. Comprei a base Velvet, que é uma base muito famosa, sempre foi famosa na Contém 1 Grama. E agora eles voltaram com tudo. Desde o lançamento eu já queria essa base, só que não estava com coragem de pagar 100 reais nela. E agora eu paguei 66. A Polly não é tanta diferença, eu acho que é sim. Eu acho que é uma bela diferença. Achei linda a embalagem, gente. Ela vem aqui em 30ml também. 30ml. É igual as outras, né? É tradicional isso. É tradicional isso, né? É uma coisa muito comum. E a cor que eu escolhi foi a 70. Polly, você tem certeza que é essa cor? Não sei. Mas o que eu faço? Tem uma blogueira que eu sigo, que é a Rita, do canal Tour da Beleza. Todas as bases que ela usa na pele dela, todas as numerações que ela usa, eu compro pra mim e dá certo. Como ela tem o tom de pele muito parecido com o meu, tudo que dá certo nela, dá certo em mim. Então, sempre que eu quero uma resenha de alguma base, saber a cor de alguma base, eu vou lá no canal dela, que eu sigo ela, né? Eu sempre assisto os vídeos. Procuro lá a base que eu quero, que ela tem vários vídeos de base lá. E eu procuro a cor que deu certo pra ela, porque ela testa. Então, tudo que dá certo na pele dela, dá certo pra mim também. E a cor dela é a 70. Então, eu acredito muito que vai dar certo pra mim. Eu já queria muito essa base, gente. Porque a base velvet, eu tô muito nessa vibe, né? Não ao ponto de usar um stick, né? No caso, igual da Boca Rosa. Fiquei bem curiosa pra testar da Boca Rosa. Essa nova, né? Que ela lançou. Mas eu não acho que a stick vai ser legal pra minha pele, porque eu tenho algumas manchinhas ainda. Então, eu escolhi essa daqui, ó. Ela vem desse jeito. Eu achei muito bonita a embalagem. E a cor é essa daqui. O meu tom, gente, ele é mais puxado pro bege. Então, todas as vezes que eu vou procurar alguma base, sempre é naquela parte de bege. Porque a minha pele não é rosada. Então, tons de base que vão pro lado alaranjado ou rosado não dá certo na minha pele. É sempre tons de bege, né? Aqueles tons neutro. Então, aqui, gente, a cor que eu escolhi foi a 70, tá? Eu vou testar. Depois eu volto aqui pra contar pra vocês tudo que eu achei, tá? Junto com a base, eu comprei esse blush aqui. Eu estava doida por um blush. Eu preciso comprar uma nova paleta daquela multifuncional da Nina Secrets. A minha já quebrou, já acabou quase tudo e eu preciso comprar outra. Até eu comprar outra, gente, eu comprei esse blush aqui da Contém o Grama. Ele vem como blush baked. Blush baked. Vem aqui em duas gramas. E a cor dele é o tropical. Eu escolhi a cor tropical, tá? Lá tinha outras cores também, muito famosas. Inclusive, tem uma lá que é super famosa, que o pessoal disse que voltou. Só que eu queria essa cor aqui, que é a tropical. Porque vocês sabem que eu gosto muito de blushes, que eles não são bem vermelhinhos. Eu não gosto muito de muito vermelho. Se for aquele mais vermelhinho, que não seja tão vermelho. Que seja pelo menos rosado. Que é igual aquele da Nina Secrets, que eu amo. Então, eu escolhi o tropical. Porque os outros que eu encontrei lá na Contém o Grama, são todos bem vermelhinhos. E eu não gosto muito. Não fica legal no meu tom de pele. Então, pra ficar, assim, com esse tom mais bronzeado, entre aspas. Vocês podem ver que eu gosto muito de batom marrom. Tudo que é marrom. Eu gosto mais de coisas mais tropicais. Marronzinhos no rosto. Como se fosse um bronzer. E o que mais chegou perto foi esse daqui. Pelo que eu vi na descrição, né? Então, aqui é o blush tropical, tá, gente? Nos próximos vídeos, eu vou usar. E aí, eu conto pra vocês que eu tô usando. Pra vocês me dizerem aí se vocês gostaram ou não. Então, eu escolhi aqui a base na cor 70. E o blush é o tropical. O mais é próximo do tom de bronzer que eu encontrei lá na Contém o Grama. Os outros são bem vermelhinhos. Eu não curti tanto. E qual que é a regrinha aqui do canal? Toda vez que eu compro uma base, eu tenho que comprar um pincel. Isso é uma mania minha, tá? Aqui em casa, eu tenho várias bases. E para cada base, eu tenho um pincel diferente. E isso é uma coisa minha, tá, gente? Inclusive, eu até anoto ali. Esse pincel é pra essa base. Porque eu não gosto de misturar base. Então, se eu uso um pincel na base da Boca Rosa, eu não vou usar esse pincel com a base da Contém o Grama. É uma coisa muito minha, tá? Então, eu comprei mais dois pincéis. Esses daqui foram super baratinhos. Comprei na Shopee. Paguei muito baratinho, gente. E são gordinhos, assim. Olha que bonitinhos. Eu achei que eles vieram bem embaladinhos. São baratinhos, gente. Baratinhos demais. Os outros que eu tenho aqui são da Macrylan. Eu gosto muito da Macrylan. Só que como eu já tinha comprado outra base, eu falei, gente, já comprei outra base, vou comprar mais um pincel caro? Não. Comprei esses dois bonitinhos aqui, ó. Eles são bem gordinhos. Eles parecem ser bem fofos também. Na real era pra comprar um, só que vinham dois. Aí eu falei, ah, então tá, né? Tá tudo certo. Já fica com um de backup. Então, eu comprei dois pincéis aí pra usar com a minha base. E depois eu conto pra vocês também se eu gostei ou não. Mas eu acho que eu vou gostar, porque parece que as cerdas são bem macias. Então, eu gostei bastante, assim, como primeira impressão. Então, comprei aqui, pra começar o nosso vídeo, a base, o blush... Cadê o blush? Já perdi o blush. Cadê o blush, gente? Ué. Aqui. A base, o blush e os pincéis, tá? Pra gente começar o nosso vídeo. Os outros produtinhos que eu vou mostrar pra vocês já tem resenha aqui no canal, tá? Eu fui comprando aos pouquinhos, picadinho ali, e trazendo as resenhas separadamente pra vocês. Então, caso você não saiba da existência dessas resenhas, você vai ficar sabendo agora, tá? Produtinhos que eu comprei primeiro aí, gente. Os novos hidratantes da Eudora. Faz parte aí das últimas comprinhas, das últimas duas semanas. Então, eu comprei aí o tartelete de limão e o bombom de avelã. Olha onde já está o tartelete de limão. Vocês viram o dia que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, e o dia da resenha. Olha onde já está. É nítido que eu gostei mais desse. Eu comentei isso pra vocês na resenha também, tá? Gostei do bombom de avelã também, mas o tartelete de limão ganhou o meu coração. Então, foram essas as comprinhas aqui, tá, gente? Ficou faltando o macarrão de framboesa, mas depois eu vou trazer pra vocês com certeza. Os sabonetes eu não trouxe aqui pra mostrar, porque já tá no meu banheiro. Só sobrou um. Tem dois no meu banheiro. Eu peguei um pra mim e um pro meu marido. Então, gente, adorei. Essa linha está de parabéns. Só pra quem gosta de gourmands. Você precisa gostar de cheirinhos bem docinhos e bem cremosos. Não são florais, não são frutados, nada disso. Eles têm cheiro de comida mesmo. Cheiro de bombom e cheiro de torta. Então, você precisa gostar dessas fragrâncias. Caso contrário, você vai passar mal, tá? Então, faz parte aí das minhas comprinhas. Também comprei que eu fiz resenha, caso você não saiba. Comprei o Auriem Gold recentemente também. Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, eu guardei a caixa pra mostrar no vídeo pra vocês e acabei esquecendo. Só quando eu comecei o vídeo que eu comecei a lembrar, gente. Mas tem tudo na caixa. Eu ia trazer na caixinha pra vocês, mas são comprinhas novas e vocês já sabem, né? Então, pra você que não sabe, fiz uma comprinha recentemente desse bonitinho e já tem resenha aqui no canal também, tá? Adorei a minha impressão desse bonitinho aqui. É a melhor possível. Tô apaixonada por ele. Tiramisu, limão, gengibre, uma base floral. Muito gostoso, muito marcante, muito chique. É uma fragrância muito elegante, gente. Comprei, assim, de olhos fechados. Justamente pela cor. Eu amo dourado, né? Eu acho que já ficou... Todo mundo já sabe disso, né? Eu até tento dar uma misturada aí, né? No relógio e tal, mas eu gosto muito de dourado. Deu uma cor que tem um significado pra mim. Então, esse daqui foi um dos que eu comprei, tá, gente? Faz parte aí das comprinhas. Outro que eu comprei também recentemente foi o Elize Blank. Também tem resenha aqui no canal, tá, gente? Tem resenha completa aqui. Se eu não me engano, no título, eu coloquei como o perfume mais elegante da O Boticário, mais cheiro de rica da O Boticário, alguma coisa assim. Elize Blank também. Bem, paguei R$290,00? R$289,00, se eu não me engano. E foi um dos melhores investimentos. Gente, vale muito a pena esse cheiro aqui. Tem uma vibe de pêssego. Não o cheiro do pêssego, mas o aveludado do pêssego. Tem muitas flores aqui também. Tem nota de pera que deixa ele suculento. É um perfumão. Perfume com cheiro de rica, Elize Blank. Eu não gosto do Elize tradicional. Já comentei com vocês. É um perfumão do caramba. Mas ele lá e eu aqui. Ele simplesmente não dá certo na minha pele. Mas o Elize Blank, gente, é maravilhoso. Super recomendo. Um dos melhores investimentos desse ano. Valeu super a pena. Também comprei aí, falando de O Boticário, Crazy Choices, que foi o penúltimo perfume que eu comprei. O último eu vou mostrar ali pra vocês. Crazy Choices, gente. Um perfume que eu levei lá nas outras redes e o pessoal detonou. O pessoal, além de ter medo desse perfume, porque a maioria das pessoas tem, né? Aquele receio do Crazy Choices. Muita gente não gosta, né? As pessoas que não conhecem têm receio de comprar. E as que conhecem, né? E as que não gostam, elas simplesmente não suportam. Eu gostei. Mas gosto é muito particular. Eu só acho que você deveria dar a oportunidade de conhecer. Talvez você não goste mesmo. Não é um perfume... Inclusive, eu até comentei isso na resenha. Não é um perfume que eu falo pra você comprar no Blyde. De jeito nenhum. É um perfume muito diferente. Mas eu acho que vale a pena você se aventurar um pouquinho, ir ali no Boticário. Passe em uma loja, né? Em cada esquina tem um Boticário. Passa, pede pra você experimentar. Eu acho que é um cheiro diferentão mesmo. Na minha coleção, por exemplo, eu não tenho nada parecido com ele. O pessoal disse que o Crazy... Crazy in Feelings... Crazy in Feelings. Que trava a língua, gente. Crazy in Feelings. O pessoal disse que ele é muito mais difícil do que o Crazy Choices. Já fiquei curiosa pra conhecer também. Então, é um outro perfume que eu vou trazer pra vocês. Mas esse daqui, gente, eu comprei no Blind pra trazer pra vocês. Vocês me pediram muito. E eu gostei. Ele é muito diferente. Tem muito patchouli. É muito amadeirado. Muito pesado. Tem nota de mel aqui. O Boticário não diz que tem nota de mel. Mas eu tenho certeza que tem, gente. Tem muito cheiro de mel aqui. Aquele mel purinho, sabe? Misturado com muito patchouli. Até comentaram aqui em um dos vídeos que... Quem foi que comentou? Foi uma seguidora que comentou que ela acha que, inclusive, é essa nota de mel fantasma que tem aqui que incomoda o pessoal porque é uma nota mais difícil. E, realmente, eu até concordei com ela. Então, gente, vale a pena. É gostoso. Mas, porém, todavia, eu recomendo que você experimente antes de comprar, tá? Mas é um cheirinho, assim, sensacional, diferentão. Se você é daquelas pessoas que não quer mais do mesmo, que não quer que outra pessoa tenha o mesmo perfume que o seu, que você quer ser a única ali no lugar, esse perfume aqui é perfeito pra você. E a última comprinha que eu fiz, o último perfume que eu comprei foi o bonitinho da We Pink e que chegou muito rápido, gente. Chegou muito rápido, que foi o pistacho. Comprei junto com o My Lips. Inclusive, já comprei outro. Agora tá pra chegar. Eu comprei o My Lips de choco agora, que ele é bem marronzinho. Esse daqui, ele tem um tonzinho de marrom também, mas é mais claro. Mas eu comprei o choco, né? Parece que ele é bem mais escuro. Então, eu comprei junto com o My Lips. Inclusive, já fiz um backup desse daqui também, porque eu amei o cheiro. E comprei o pistacho, gente. Que eu amei isso daqui. Eu amei. Eu até trouxe uma resenha pra vocês no vídeo de ontem. Mas pensem em um cheiro que eu amei. Eu amei esse cheiro aqui. O meu marido sentiu o cheiro de wafer de chocolate. Tem uma resenha aqui no canal, a resenha de ontem, tá? É só você voltar um vídeo, caso você tenha perdido. Mas é um cheiro gostoso. O pessoal detonou. Muita gente falou mal. Gente, gosto é muito particular. O olfato é muito particular. Pele, cada um tem a sua. O pH de pele é muito particular. Mas eu, Polly, amei. E se você for pela minha indicação, você vai comprar, gente. Porque ele é muito gostoso. Muito gostoso. Eu sinto uma vibe de chocolate derretido, como se fosse um chocolate de fundi com amanteigado, sabe? Com pistache. Você sente o pistache. Então, eu não sinto o cheiro de plástico queimado, como disseram. Aquele cheiro enjoativo que faz o pessoal passar mal, ficar com náusea. Nada disso. Mas isso é muito meu. Eu gosto de perfume doce. Eu gosto de perfume gourmand. E você precisa gostar de perfume gourmand, porque senão você não vai gostar dele. Então, é basicamente isso que você tem que levar, não só para o pistache, mas para a sua vida. Se você já percebeu que você não gosta de perfume gourmand, que você não gosta de perfumes com cheiro de comida, passa longe dele, porque senão você vai passar mal. Então, tenta procurar aí o seu caminho olfativo favorito, qual que é o seu gosto, se você gosta de cheiro de rica, se você gosta de florais, de frutados, você vai descobrir o seu gosto aí. E eu tenho certeza que você vai se encontrar com ele. Mas se você já descobriu que gourmand não é para você, passa longe. Agora, se você é formiguinha, se você ama um bom gourmand, eu acredito muito que você vai gostar, gente. É um cheirinho sensacional, vale super a pena, e eu recomendo muito que vocês experimentem, tá? Esse daqui nem dá para falar para vocês experimentarem antes, porque não tem loja, né? Aliás, tem loja sim, tem quiosque, né? Tem quiosque, porque eu nunca fui em um quiosque da We Pink. Nunca, gente. Eu só compro pela internet. Tem um shopping aqui perto, mas e a preguiça de ir, né? Só compro pela internet. Mas, enfim, fechamos, meus amores. Fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários se vocês conhecem esses produtinhos, se vocês compraram também os lançamentos da Eodora, se vocês conhecem a base aí da Contém 1 Grama, ou se vocês gostaram do pistacho. Deixa tudo nos comentários, que eu já estou curiosa para saber. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, apliquem o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!